Música Bem, estamos hoje aqui na festa de aniversário da Max Woltz. Estamos com eles, nada mais, nada menos que os proprietários. É uma felicidade para nós estarmos aqui entrevistando eles e eles também passando para nós essa felicidade de estar aqui também em Pacajus. Nós vamos falar aqui rapidinho com o Rafael e depois nós vamos passar para a Catiane. Rafael, nós estamos aqui muito felizes, alegres, cidade de Pacajus cada dia mais crescendo e vocês engrandecendo a nossa cidade. E a felicidade, quantos anos o Max Woltz está fazendo? Ah, obrigado, Márcia. Estamos fazendo sete anos aí já de história e também sete anos de sucesso que nós fundamos aqui a rede, com a missão justamente de ajudar a desenvolver pessoas com positividade e inovação e para que as pessoas alcancem seus sonhos e seus objetivos. Então, agora nós vamos falar com a Catiane e eu acho que a história de sempre, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Não, é do lado, né, Catiane? Sim, tudo bem, Márcia. Prazer ter você aqui conosco nessa comemoração de hoje. E assim, a gente preza pela parceria, né, do casal, porque a gente sabe que juntos a gente cresce mais rápido e a gente está muito feliz em poder fazer essa festa hoje para os nossos alunos, para os nossos convidados, para os nossos parceiros do dia a dia, né? E comemorar com todos eles juntos aqui hoje. Diga pra mim quantas filiais, enfim, como surgiu, assim, em rápidas palavras, porque eu sei que vocês estão muito ocupados, como é que surgiu essa ideia desse grande sucesso? Pronto, a gente começou a Infowourge em 2011 e aí pela trajetória teve a necessidade da gente mudar para a Maxowourge, porque a gente tem a intenção de expandir, abrir franquias. Então, pra abrir franquias, a gente tinha que melhorar o nome, dar um upgrade no nome. Aí a gente colocou pra Max, Maxowourge. E aí, durante esses sete anos, nós temos duas unidades, a unidade aqui de Pacajus, que é a nossa filial, e temos a matriz que fica em Horizonte. E a gente está abrindo a terceira, que vamos inaugurar agora, próximo mês, em agosto, em Maracanãú. Aí a gente vai fazer as filiais até o processo de franquias ficar pronto pra gente poder começar a expandir pra todo o Brasil. E aí, é uma grande oportunidade. Rafael, devido a esse sucesso todo, vocês também estão trazendo muita gente de sucesso hoje, né? Ah, verdade, viu? A gente vai estar contando com a presença da Milady, que já está chegando, a Camila Ucres, também a Nicole Bols, e vai também o pessoal da Revista Estourada, da Multiperfil e TV Guarani, né? Que bom! Então, desejamos a vocês dois esse casal lindo, maravilhoso, uma simpatia. Eu estava dizendo que deve ser um prazer muito grande, né? Ter uma moça tão linda ao lado. E a TV Web Guarani e o programa Ponto a Ponto, muito feliz de estar aqui com eles nessa festa de sucesso. E quem a encontrou nessa festa maravilhosa, com todo sucesso e glamour, não podia faltar ela, né? Vânia Dutra. Vânia, como sempre, quem não conhece Vânia Dutra, né? É uma figura conhecidíssima pelas ações sociais, pela pessoa que ela é e maravilhosa. Vânia, muito bom estar aqui num evento desse, dessa magnitude de tanto sucesso. Sete anos de Max Warth. Bom, eu conheço a trajetória dos dois, né? Da Catiane e do Rafael. Começaram pequeno, mas assim, com pensamento bem... com as ações bem futuristas, né? E aí, como a gente vê as pessoas trabalhando com amor, com dedicação, com responsabilidade, eles, embora sendo jovens, têm esse compromisso, esse esmero pela qualidade do trabalho que eles desenvolvem. E assim, eles suprem uma necessidade que tem, que falta na educação do nosso país. Então, infelizmente, o ensino brasileiro, principalmente o ensino médio, não prepara o jovem para o mercado de trabalho. Ele prepara, entre aspas, para enfrentar um vestibular. E normalmente, assim, os cursos que eles oferecem são exatamente aqueles que estão carentes no mercado de trabalho. E eles são muito inteligentes, muito responsáveis. E eu acredito, sim, que tem crise, tem, mas eles estão conseguindo driblar a crise. Então, em expansão. E o Rafael me disse agora, há pouco tempo, que eles vão fazer da Maxwell, de uma franquia, que pode ter no Brasil todo. Já pensou saindo daqui do Horizonte, para Cajus, para o Brasil todo. Então, eu me sinto, assim, muito feliz, orgulhosa por ser amiga deles, por acompanhar todo esse tempo da vida deles. Fui para o casamento. E é uma história bem bacana, eles namoraram há três meses, aí ele ficou desempregado, pegou o dinheiro. E ela também trabalhava, mas ele pediu para ela sair da empresa e vamos botar um negócio. Aí fui para o casamento e agora está na hora, viu, vocês dois, o Rafinha e a Carliane, de se preparar para a gente fazer a festa do Chá de Baby. Já está na hora. Mas eu quero parabenizar, assim, a festa está linda, a decoração linda, o povo lindo, tu também está linda. Obrigada. E eu quero mandar um beijo aí para o Alex. Alex, eu estou com saudade de ti, qualquer dia eu vou horrível. Como não poderia ser diferente? Simplesmente são eles que estão organizando esse evento, esse maxi-evento. E, lógico, eu tinha que bater um papinho com eles, nem que seja rapidinho, senão o Roberto me mata, né, porque ele está sempre à frente de tudo, junto com o Jackson Braga. E são pessoas que têm um trabalho maravilhoso, eles fazem eventos, eles têm um feeling fantástico. E hoje a novidade é Jackson e o Roberto, JR Realiza. E aí? É isso aí, gente. Mais uma vez estamos aqui, né, e outros eventos bons também da cidade. A gente tenta fazer o nosso máximo, a JR cada dia que passa crescendo mais e desenvolvemos os melhores eventos da cidade e da região. Agora a gente está aí chegando em Chorozinho e outras cidades da região para levar a JR mais firme e forte. E as redes sociais que avisam, né, eles em Chorozinho, ó, só de olho. Jackson, eu soube que vai ter uma novidade aí para Cajuz, vai ter uma novidade aí com vocês? É, a gente está sempre... Desculpe, além da empresa deles, vai estar chegando alguma coisa boa aí? É, a gente está com grandes novidades e grandes projetos aqui, trazendo para a cidade de Pacajuz também, como toda a região. E atuando também em outros meios sociais, de rede social, né? Já, já vocês vão saber que surpresa maravilhosa eles estão trazendo para nós, gente. Comunicação, ação, vocês vão ver, eu não posso nem falar. É, verdade. Luz, câmera, ação! E estou com eles, gente, ó, cercada de doutores especialistas na beleza, seja do que for, corpo, alma e mente, que é maravilhoso. Doutora Dalila, doutor Vinícius e doutor Rogério. Eles também estão aqui nessa festa maravilhosa da Max Ward, vou falar um pouquinho com a doutora Dalila. Eles são da Renove, uma clínica maravilhosa que nós temos agora aqui em Pacajuz, que está trazendo, como sempre eu digo, nós, empreendedores, independente de TV ou seja lá o que for, estamos engrandecendo sim esse Pacajuz. Não é não, doutora? Com certeza. E é um grande prazer estar aqui nesse evento da Max Warman, nos sete anos de aniversário. Olha aí, doutora é dentista? Cirurgiã dentista, especialista em prótese e reabilitação oral. Olha aí, e aquelas lentes bonitas, como é que a gente faz? É só ir lá na Renove, que a gente vai ter o maior presente em receber vocês, viu? Pois eu quero, viu? Olha, tá vendo, Alessio, fazendo propaganda. Pera aí, depois a gente vê o cachê, tá bom? Doutor Vinícius, biomédico, também trabalha nessa área de estética. Simplesmente hoje, eu digo, doutor, a estética hoje é um encanto, né? Cada dia mais novidade, a tecnologia chegando e a gente não pode ficar de fora disso e sempre aprendendo. E que bom estar aqui também nesse evento. É verdade, assim, a gente não poderia dispensar o carinho da Max Warman com a Clínica Renove, com esse convite. E a Max Warman, que vem se destacando, né? Na área de cursos, né? Tem, assim, um peso muito grande já na cidade de Pacajú, se a gente não poderia deixar de ficar fora dessa, né? De um evento tão grandioso quanto a Clínica Renove. E hoje, aqui na Max Warman, que tá trazendo muita gente bonita aqui de Pacajú, gente famosa. Aqui na cidade de Pacajú, né, Max? É, sim. Então, a gente não poderia ficar de fora dessa desse grande evento, né? Como a proposta da Clínica é, na verdade, trazer tudo que há de melhor, de mais novo, né? E deixar as pessoas cada vez melhores, né? Levando, além de saúde, eu gosto sempre de dizer, beleza e bem-estar. Aí, casou muito bem com o convite da Max Warman. Hoje nós estamos aqui presentes. Olha aí. E aqui, ó. Isso aqui é, não, figura, não vou dizer carimbada, mas conhecida, né? Aqui em Pacajú. Doutor Vinícius, eu não sei se é de Pacajú. De Pacajú? Sou de Tabuleiro do Norte. Ah, Tabuleiro do Norte. Ah, Rogério, conhecidíssimo. Doutor Rogério, também a felicidade quando a gente olha, assim, o empreendimento crescendo e já tem esse caminho, né, das alturas, eu digo, quando você abre o seu, né, o de vocês hoje, o pensamento sempre é muito bom, né? Com certeza. Assim como a Max Warman está há sete anos no mercado, né? Sete anos, é como diz, sete anos, não é sete dias. São anos de crescimento a cada dia. E assim como a Renova foi uma empresa que começou pequena e hoje está grande, e assim, empresas boas estão sempre um junto das outras. E a Renova veio aqui dar o apoio nesses sete anos da Max Warman curso. E a parceria sempre é infalível, né, porque ninguém trabalha sozinho. E estamos aqui junto com a Renova e FM Guarani. Guarani também, é do Grupo Guarani Comunicação, TV Web e o programa ponto a ponto. Acaba de chegar aqui na festa a Nicole Bals. Nicole Bals é a musa fitness do momento, apresentadora, atriz, modelo. E ela está chegando aqui, tá? É um alvoroço. Vocês não têm noção como está, mas a gente já já vai conversar rapidinho com ela. Por favor, ela vai vir aqui rapidinho conversar com a gente. E depois ela volta para dar o carinho aqui, né? Estamos aqui com Nicole Bals. Vem aqui, meu querido, por favor. Boa noite, acaba de chegar, gente. Estamos aqui na TV. Olha aí, que chique é você. Não, eu digo assim, ó, modelo, atriz, musa fitness, tudo no mundo. E linda, gente. Linda, linda, linda. E gentileza sua. E gentileza sua de estar aqui conosco. Poder estar se lembrando. Tá, deixando que você fique à vontade. Nicole, um prazer você estar aqui na cidade de Pacajus. Estávamos assim, aguardando. Realmente foi um alvoroço quando você chegou, mas não poderia ser diferente, né? O povo daqui é carinhoso, né? É, querido, carinhoso, gosta muito, né? Do que é bom, bonito, olha só. Eu também amo o Ceará. Que bom, obrigado. E que bom você estar aqui na festa da Maxuza, sete anos de sucesso. Que felicidade, é um prazer receber você aqui na cidade. Prazer é meu, estou super feliz, estou ansiosa para receber o público, para abraçar, para beijar, para conhecer um pouco do pessoal de Pacajus. E com muita foto, né? Ai, se Deus te ouça, que eu amo tirar foto. Que bom. É um prazer, nós estamos falando para o programa Ponto a Ponto. Ai, quero deixar um beijo, pessoal, para os telespectadores do programa Ponto a Ponto, ó. Beijo, beijo. Estamos aqui com a Cris, Cristiane Souza. A Cristiane Souza é empresária, do Ramo da Beleza também. E agora, ela é oficialmente a representante daquele que tira aquelas tuas gordurinhas, você vai ficar mais bonita, vai emagrecer. Com saúde, Redufit e Powerfit. Cris, felicidade, o produto está em expansão e tendo muito sucesso. Sim, Márcia. Graças a Deus, né? Primeiramente a Deus. Segundo, as minhas clientes, né? Que confiaram em mim, porque você tem que ser exemplo, né? Então, assim, eu perdi 26 quilos, estou aqui para demonstrar que o produto tem sucesso. Então, assim, gente, adquira, qualquer, e quiser encontrar, é só no Salão Espaço Cris. E lembrando também que a Cris, ela, lógico, ela associou exercício físico, não porque a pessoa tem que emagrecer, porque tem que malhar, não. É porque associando, realmente, a vida fica mais saudável e, com certeza, o resultado do produto é muito maior. Sim, sim. Até porque, assim, né, Márcia? Eu tenho 40 anos, né? Olha aí. Então, assim, eu estava com 85 quilos, hoje eu estou com 59. Então, gente, é muito bom o produto. Então, está aí. É só para vocês saberem, realmente, a Cris perdeu 26 quilos. Eu tenho que relatar, né, que também, uma massagenzinha, depois, lá na Estética, Márcia Mariela, né, Márcia? Porque me ajuda muito, porque eu fiquei muito flácida, né? Então, a Márcia está me ajudando também a deixar o corpinho em forma. Olha, além de repórter, ainda estão fazendo a minha propaganda, né? Que bom. Obrigado, Cris. Muita sorte, muito sucesso para você. É muito satisfatório a gente estar vendo aqui o teu sucesso, o teu crescimento, junto com a Max Word. Obrigada, Márcia. E que felicidade você estar aqui, né, na Max Word. Sim, graças a Deus, né? Sete anos, parabéns, né, para eles dois. E para tudo, né, para a equipe toda, né? Porque para cá, a gente precisava, né, Márcia? Com certeza. Então, assim, parabéns, vocês estão de parabéns. O pessoal é apaixonado pela Milady, né? O pessoal querendo tirar foto, ter uma lembrança com ela, né? E que bom, né? Quanto... Olha aí. Para chegar, para falar com a gente aqui, não é mole, não, viu? Isso aí é questão de sucesso, carisma, né? A credibilidade e o carisma dela, gente. Milady, coisa linda. Milady, que prazer tê-la aqui em Pacajus, TV Web Guarani, assim, a satisfação de tê-la. Quando soubemos que você estaria aqui conosco, junto com todos os outros convidados, é sempre uma satisfação. E sabendo dessa tua luta, pessoa guerreira, que felicidade você estar aqui no sétimo ano de aniversário da Max Root? Eu sou só orgulho, né? E ser recebida com tanto amor, com tanto carinho, com um sorriso desse, não tem como não se alegrar e celebrar esses sete anos como todo mundo aqui tem direito e queimando no coração. Eu tô super feliz, eu agradeço por suas palavras, pelo amor do público, pelo carinho, pela espera. Eu vou já abraçar todo mundo, beijar. Pode ter certeza que no oitavo ano eu estou aqui de volta. Pacajus é vida! Olha aí! E assim, as pessoas, quando são apaixonadas, são apaixonadas mesmo. Como as pessoas te acompanham pelas redes sociais, tá vendo? A gente não quer falar nada de coisa triste, é só felicidade, porque você transmite isso e a sua vida aguerrida, né? E manda um recado pra gente, pros telespectadores, da Milady, desse carisma, desse amor todo que você... E próprio, amor próprio, eu te machado, né? Olha, meus amores, eu deixo aqui um beijo, um beijo enorme, especialíssimo. Eu acredito muito na resiliência, eu acredito muito que a gente tem que ter muita fé em Deus e acreditar naquilo que nós não vemos, né? Acredite e se Deus colocou alguma coisa no seu coração, é porque Ele é homem para realizá-lo. Então acredita no impossível, porque agora talvez você não está entendendo, mas lá na frente tudo se encaixa e tudo é perfeito e quando é de Deus é pra sempre, tá bom? Beijo pra vocês da pretinha e até a próxima, se Deus quiser, né? Um abraço pro Alex Montenegro, apresentador do Ponto a Ponto. Alex Montenegro, um abraço e da próxima vez esteja aqui pra gente se conhecer pessoalmente, tá? Beijo, tchau. Gente, ela chegou. O Alvoroço foi grande demais e ela tá aqui ao nosso ladinho, uma querida, pequenininha, mas de um sucesso imenso, de um carisma enorme. Camila, prazer imenso estar recebendo você aqui em Pacajus. E aqueles que acompanham você nas redes sociais, vê direto, né? Você falando, estou em Pacajus, estou em Pacajus e Pacajus veio lhe abraçar. E que bom que veio lhe abraçar num momento especial das sete anos de Max World e você aqui conosco. Que bom. Que bom, gente. Eu tô gostando muito da cidade. Acabei de chegar, já vi o pessoal ali me recepcionando. Adorei. Espero que vocês estejam gostando aqui da Max World. É um ambiente muito agradável aqui, que sempre muda a vida de vocês, né? De cursos profissionais. E eu tô gostando bastante de estar aqui hoje. A questão da educação é muito importante, né? E a cada dia, Max World vem crescendo e engrandecendo a cidade de Pacajus. Porque sem educação não dá, né, Camila? É verdade, é verdade. E aí, a novidade da Camila? Solta uma pra gente aí alguma coisa legal, como é que vai ser, como é que tá as redes sociais bombando, mulher, com aquilo aí. Não é, mulher, porque assim... Como é aquilo, mulher? É quantos milhões, é muita coisa, mulher, o que é isso? Eu tô com um milhão e 300 mil seguidores no Instagram e crescendo, graças a Deus. Tô com uma equipe boa agora, a gente tá produzindo vídeos na internet, a gente tá produzindo vídeos, a minha amiga Adélia, o Pedro, meu namorado da Vê, a gente se juntou pra poder fazer esse conteúdo novo pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando, né? Porque é uma coisa nova que eu tô fazendo, investindo mais em mim e no meu potencial. E sucesso total, né, amigo? Que coisa boa. E essa tua facilidade, esse teu sorriso farto também nos alegra. Obrigado por estar aqui participando dessa festa e aqui em Pacajus, tá bom? Obrigada. Manda um abração pro Alex Montenegro do Ponto a Ponto. Abraço, Alex Montenegro. Arrasa, gato. Valeu. Gente, falando em sucesso, não poderíamos deixar de falar em beleza? Beleza, estamos aqui com ele, o profissional da beleza. Daniel, Daniel, ele é um empresário aqui da nossa cidade de Pacajus e também tá contemplando essa festa maravilhosa, participando. E que bom que nós temos a Max World, né? Essa felicidade, são sete anos, Daniel. E você aqui também, né? É, Max World, Max World. Pacajus, você vê como o Pacajus tá crescendo. Empresas como a Max World, tá entrando no mercado já há sete anos, né? E vem se expandindo aqui, vem pra lá na nossa cidade de Pacajus, comércio grandioso aqui. Olha que tem muita gente de olho no nosso Pacajus. Eu estou há 30 anos aqui, já na nossa cidade e a cada dia amo, sou mais apaixonado por esse comércio de Pacajus. E a Max World não pôde escolher outro lugar melhor de abrir essa outra empresa lá, que com certeza vai aumentar a cada mês, a cada ano. É o que precisa, eles estão querendo realmente abrir até franquias, né? É, eu até estava conversando com ele ali, da intenção abrir franquias. Quando chega a esse ponto é porque o sucesso está garantido da empresa. E que bom, e sucesso também, aquele que faz a cabeça dos outros. Sabe, que eu não entendo, quando eu vejo as mídias, quando eu vejo os históricos, eu morro, eu bolo de rir. O Daniel, ele é um baita de um profissional aqui da cidade de Pacajus, onde ele faz a cabeça dos outros. É verdade? É verdade. Inclusive, nosso amigo Alex, ó. Estou aguardando você lá, viu Alex? Para fazer o seu penteado lá. Penteado foi ótimo. São cortes, assim, super diferentes agora, né? Tudo muito novo, né? É, mas as coisas andam com uma velocidade tão grande, que se a gente ficar naquela paradinha, não. A gente tem sempre que estar inovando. E a gente está com a equipe muito boa, 10 Salão e Barbearia lá. E a equipe está sempre procurando se inovar, a gente está procurando cursos. E assim, a cada dia, coisas novas estão saindo. Segue lá na página 10 Salão e Barbearia, que vocês vão ver as macaquices. E, macaquices é ótimo, mas é maravilhoso. Os stories, os stories. Os stories, é maravilhoso. E quando ele dança, gente, é muito legal. E que bom, parabéns pelo seu sucesso também. A TV Web Guarani está à sua disposição sempre, ponto a ponto com o Alex Montenegro. É sempre muito bom e a felicidade é muito grande estar com pessoas daqui de Pacajus e com tanto sucesso. Se eu quero parabenizar o Alex, que é um cara com a visão, eu percebi que o cara tem uma visão muito além. Quando ele começou com a TV Web, foi pequenininha, muita gente não acreditava. E hoje está aí a TV Web, todo mundo assistindo. É tendência isso aí, né? O cara pensou na frente, parabéns Alex, massa, é claro que vai acreditar no maridão. E eu acredito no seu projeto, cara, vai em frente. Conhece a garota propaganda? Max Wood, 7 anos, estou brincando. Que felicidade estar com ela aqui, super mega personal bronze aqui de Pacajus da região. Que felicidade também estar aqui com ela, linda, sempre muito disposta, sempre está divulgando o trabalho de todos nós, das pessoas aqui de Pacajus. E isso eu acho que é da veia dela, né? A Ana Neres, ela chegou aqui bem devagarinho e foi irrigando o Pacajus. Ou então, irrigando, como o povo diz, né? Que bom, Ana Neres. Fui crescendo, né, Márcia, com a ajuda de vocês, que me fizeram conhecer a população todinha de Pacajus, que me ergueram, que nem você mesma falou. E hoje eu estou aí. Quase todo mundo da cidade já me conhece. Olha que aqui tem muitos habitantes, né? E essa questão da divulgação eu faço porque eu gosto. Começou numa brincadeira e está aí, ó. A Márcia é minha atracinadora. Direto. Ela é personal influence, assim que fala, é? É, digital influence. Digital influence. Olha aí, que legal. E a Ana também está aqui. Sétimo ano da Max World. E eu quero estar mais e mais e mais anos, né? Porque eu não quero mais ir embora daqui do Pacajus. Que coisa boa. O Ednei fica brigando comigo, que eu fico assim com o microfone. Aí depois o apresentador também briga comigo. Mas é muito bom estar aqui com você, com essa pessoa, esse sorriso farto, essa pessoa feliz, que é o que você demonstra sempre. E que bom você estar aqui. É um prazer todo meu participar desses eventos, ainda mais ser entrevistada por você. Já estou super acostumada até com a Ednei, já não tenho mais medo dessa câmera. Que bom, obrigada. Vamos lá. Gente, é de verdade, eu pensei que fosse de brincadeira. Nós estamos finalizando aqui essa matéria maravilhosa, com gente, gente, é tanta gente bonita, que a gente não sabe nem para onde olhar. Mas foi muito sucesso que a Max World, ela realmente consiga realizar todos os desejos, e que realmente transforme-se numa franquia. e só felicitações. E vamos terminar essa matéria maravilhosa com aquela que vai fazer a festa para você, a banda O Xerife. E vamos lá. E vamos lá.